Boa tarde, Luiz Medeiros, tudo bem? A Jaqueline me pediu para gravar um vídeo dessa relíquia que você acaba de adquirir, este relógio Carrilhão Urgus Tempus Fugit, uma relíquia alemã, realmente um relógio com excelente conservação, uma beleza indescritível, duas melodias, veja que aqui embaixo ele tem o vidro todo bisotê, onde aparece o pêndulo, a madeira realmente com excelente conservação, um mostrador, realmente um relógio lindo. É uma cota de sacrifício, mas a Jaqueline disponibilizou e que bom que você comprou. Vamos mostrar aqui então a soneria, ele tem duas posições para abrir aqui, e aqui também tem duas presilhas, aqui está ele funcionando perfeitamente, ali a chave de corda, aqui ele tem um marcador de nível, veja Luiz, para o ponto do relógio, e aqui também ele tem uma marcação ali num pretinho mais escuro, que está ficando aqui bem sobre o meio dessa marcação, ali é o ponto de funcionamento do relógio, basta engatar o pêndulo e está pronto. Luiz, então vamos à demonstração, então, ele está tocando Ave Maria de Guadalupe, depois eu troco para Westminster. Luiz, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luiz, então, vamos lá, 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 Maravilha, agora então aqui Luiz, na parte superior muda para Westminster, basta levar para lá, Westminster, trocou a melodia. Vamos lá. E agora então a batida das 8 horas. A batida das 8 horas. Perfeito Luiz, aí está então o seu relógio Urbos Tempos Fugit, perfeito funcionamento. Realmente uma joia. Parabéns pela sua aquisição. A Jaqueline vai preparar a embalagem com toda segurança e provavelmente amanhã mesmo já esteja postado no Correio. Um abraço, tudo de bom.